A Força Nacional vai reforçar o policiamento e as ações das Forças de Segurança Pública do Estado do Ceará. O ministro Sérgio Moro também determinou que a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e o Departamento Penitenciário intensifiquem a repressão ao crime organizado. Em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que foi uma resposta rápida e que atende a população. Nós jamais faremos oposição ao povo de qualquer estado. E o povo do Ceará precisa nesse momento, tanto é que as medidas já foram tomadas, faltava por parte do governo do Ceará, ele realmente se enquadrar e via ofício informar da real necessidade da presença da Força. De acordo com o secretário nacional de Segurança Pública, os crimes na região podem estar associados à guerra de facções. Só tem mais violência, onde aumenta a taxa de homicídio, onde há uma disputa entre as facções por território. Então, como no estado do Ceará nós temos Comando Vermelho, PCC, GDE, Família do Norte e tantos outros, então há ainda uma disputa muito grande por territórios. Nós tivemos recentemente uma chacina em Milagres, que foi um modus operandi nunca antes visto, que é o refém ser conduzido dentro da tropa que vai assaltar. Normalmente os reféns são feitos das próprias pessoas que estão utilizando o banco ou aquela instalação comercial. Então, isso está muito bem acompanhado por esse pessoal nosso de inteligência, que já está lá. 300 agentes da Força Nacional e 30 viaturas vão atuar no estado. 70 homens já saíram do Rio Grande do Norte e 30 de Sergipe, para combater a violência no Ceará nos próximos 30 dias, prazo que pode ser prorrogado. O decreto do ministro são 30 dias de permanência. Quem decide o tipo de emprego é a Polícia Militar do estado do Ceará. Lógico que nós temos o nosso modus operandi, nós temos as nossas regras de engajamento. O nosso comandante já está lá da Força Nacional.